Música Olha só que maravilha que ainda é esse rio Apesar de tantas histórias de depredação Mas o Araguaia ainda tem esse aspecto de natureza preservada Muitas árvores das margens Muita coisa boa para se ver ainda aqui Música Música Quais são os peixes grandes que habitam o Araguaia? O Araguaia, o Piraíba, que é o pilhote E tem a pirarara também Que nessa época de água suja Rio Seite é a época deles Música Música É um passeio agradabilíssimo Você vai investir aproximadamente 30 reais Navegar 6 quilômetros Podendo contemplar essa natureza preservada da margem do Araguaia E cenas inusitadas como essa Do gavião que marcou o nosso dia Música 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 Música